Mas eu trago agora um assunto bem especial porque hoje dia 8 de março, dia internacional da mulher e em respeito aos direitos está acontecendo uma caminhada na orla da nossa capital, ao vivo o nosso apresentador que hoje virou repórter Bruno Pereira está acompanhando essa caminhada, estou curiosa para saber quem é que está aí com você meu amigo Bom dia, seja bem-vindo ao seu espaço Tribuna Livre Bom dia, você está me ouvindo bem Sabrina? Pode continuar Oi Sabrina, você me escuta bem? Estou te ouvindo Bruno Oi Sabrina, bom dia a você, bom dia a todos os meus amigos e as minhas amigas em especial as mulheres que estão nos acompanhando agora em casa nós que temos um público feminino muito bacana, eu ando muito por a cidade de João Pessoa e recebo muito carinho das mulheres que acompanham diariamente o nosso programa nós estamos aqui ao vivo nesse momento no Largo da Gameleira onde uma programação especial está sendo realizada pela prefeitura de João Pessoa por aqui a presença de muitas mulheres caminhando pela praia, caminhando pela orla inclusive também um grupo de mulheres da Enlu, que é a empresa responsável pelo serviço da limpeza urbana da cidade esse evento está sendo organizado pela prefeitura através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres nós vamos inclusive conversar com a secretária Nena Martins, que vai conversar conosco agora sobre a importância dessa data eu estou buscando aqui a secretária Nena para que ela converse conosco aqui sobre a importância dessa data aqui agora as atividades, aqui chegou a secretária Nena, está aqui ao lado conosco secretária, bom dia, a importância desse evento está sendo realizado agora em alusão ao dia 8 de março sim, antes de tudo, Bruno, obrigado pelo seu apoio, as mulheres, as ações da Secretaria da Mulher, da Prefeitura de João Pessoa eu sou muito grata, a Araponto tem feito um trabalho muito especial conosco no sentido de divulgar as ações da Secretaria da Mulher, da Prefeitura de João Pessoa através da Secretaria essa caminhada é parceria com a Enlu e com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres hoje é dito festejar o Dia da Mulher, mas também é dito conscientizar no combate à violência doméstica o índice tem aumentado muito nos últimos tempos e são índices alarmantes e também de feminicídios a preocupação é muito grande e não tem como nesse dia a gente não pedir as pessoas para compreenderem que a melhor coisa do mundo é a paz e que a mulher tem que ser tratada de uma forma muito especial porque a mulher já nasce na condição de mãe, de companheira, em todos os sentidos então isso é muito especial, então vamos festejar, mas vamos também conscientizar estamos também aí com o apoio à campanha de combate à pobreza menstrual estamos arrecadando absorventes, esses absorventes serão destinados a mulheres vulneráveis inclusive vamos estar aí entregando a ONGs, movimentos de mulheres, mulheres vulneráveis das comunidades da Enlu, que são as mulheres margaridas, as margaridas, também a usuária do centro de referência da mulher e com a maternidade, Planda Vargas Ei secretária, obrigado e um feliz dia das mulheres para ti também, que é uma grande mulher, defensora dessa causa faz um trabalho muito importante à frente da secretaria, tá bom? Obrigada, quero mandar um abraço grande a toda a equipe, produção, a João Gregório e a todos da Arapuã top, a Paraíba toda vem nesse momento e a atividade acontece aqui no lago de Tambaú, como vocês estão vendo, há um grupo e o interessante é a união das gerações existem crianças, mulheres, meninas, idosas, as pessoas de todas as gerações participando aqui desse ato que acontece agora inclusive vem pra cá, Gilmar Vieira, pra gente mostrar o ato que acontece inclusive com as mulheres que fazem parte do serviço de limpeza urbana aqui de João Pessoa vai mostrar aqui, conversar com alguma mulher ao vivo, com pra cá Gilmar pra falar sobre a importância nas diferentes profissões da nossa sociedade inclusive a profissão de limpeza, como é que é trabalhar no setor da limpeza urbana da nossa cidade como que é fazer função em que muitas vezes as pessoas pensam que é só uma função relativa ao homem mas que as mulheres conseguem fazer também conversar aqui com alguma mulher, ver quem é que consegue falar comigo deixa eu vir aqui, mostrar aqui eles estão fazendo uma espécie de uma atividade física de um alongamento pra começar o dia e a gente vai conversar aqui com as mulheres que estão acompanhando aqui esse evento deixa eu passar aqui rapidinho rapidinho, por favor, moça, bom dia você pode falar comigo rapidinho a gente tá ao vivo aqui na TV Arapuã como é que você se sente na condição de mulher participar e dar a sua colaboração para a nossa sociedade no sentido da limpeza urbana da cidade nossa, muito bom, primeiramente bom dia, né feliz dia das mulheres a todos a gente trabalha 24 horas pra deixar João Pessoa limpa pros turistas, né vir participar, ver a cidade limpa vir conhecer as praias muito linda quero agradecer a empresa Innova, né e agradecer também ao Cícero Lucena e ao nosso gerente Ceará seja bem-vindo a João Pessoa e é um prazer, né feliz dia das mulheres que Deus abençoe a todas as mulheres também, não só as mulheres mas como todos os homens, né que vai chegar o dia deles quero agradecer a Deus primeiramente muito obrigado a todos e venha conhecer João Pessoa, né a empresa tá fazendo o máximo pra manter a cidade limpa, né a gente trabalha com sinceridade trabalha com valorização, né então bacana isso obrigado, viu qual o seu nome? obrigado, Vânia Vânia, obrigado feliz dia das mulheres pra ti, tá bom? bom dia a todos Deus te abençoe tem mais mulheres pra aqui são muitas as mulheres essa aqui, tudo bem que você como é que você tá? tô bem você tava olhando, você tava dizendo é Bruno ou não é? eu não sei que é pareceu comigo é diferente, né ó, queria parabenizar você eu saí lá do estúdio tô nas ruas aqui para parabenizar as mulheres você trabalha na limpeza urbana de uma pessoa? como é que é pra você na condição de mulher tá fazendo um trabalho que muita gente pensa que esse trabalho pesado é só pra homem mulher também faz, né faz, mulher faz tudo e faz bem feito, né bem feito não é só o homem que faz a mulher também faz faz de boa melhor que homem muitas vezes muitas vezes, né parabéns pra ti pelo seu dia, tá bom? obrigada olha, eu vou voltar aí com você, Sabrina porque eu tô indo agora se dirigindo para outro local aqui em João Pessoa conversar com mais uma mulher importante aqui para a nossa sociedade até daqui a pouco, Sabrina valeu! obrigado mesmo Bruno, que bacana que bom, que bom viu, a gente vê aí as mulheres, olha que fazem parte de toda a estrutura da limpeza urbana de João Pessoa, né a capital pra se manter limpa precisa de uma equipe assim organizada, coordenada lógico que tudo isso por trás sempre tem alguém que tá gerenciando por isso parabenizar todas as ações da secretaria voltada à mulher de todos os espaços que tem cuidado bem das mulheres aqui de João Pessoa por isso que a gente sempre diz o seguinte que trabalhar com mulher é fácil, é prático mas tem uma coisa que é preciso ser feito todos os dias é escutar o trabalho de escuta é muito importante isso não só para as mulheres isso é de uma forma geral mas como hoje é o Dia Internacional da Mulher a gente sempre tem uma data como essa uma oportunidade de falar um pouquinho sobre como que a gente se sente muitas das vezes nós não somos ouvidas e a Nena Martins falou de uma questão muito importante que essa caminhada também aí além de tá fazendo a alusão do Dia Internacional da Mulher ela tá contando um pouco da luta diária para tentar diminuir porque era acabar impossível mas tentar diminuir a violência doméstica e antes mesmo de chamar o Bruno eu tava contando aqui uma história pra vocês de uma uma telespectadora que tava contando a situação dela aqui porque negou a lavar a louça ela acabou apanhando é assim que começa uma discussão dentro de casa uma violência doméstica que infelizmente gera uma sucessão de fatores que lesiona a mulher acaba ela não indo pra delegacia porque muitas vezes tem medo de denunciar do que pode acontecer a seguir por isso ainda hoje no nosso programa nós vamos falar sobre isso pra você denunciar incentivar a mulher a tentar ela mesma dar o ponto de partida pra finalizar essa situação de violência doméstica e aí Obrigado.